Inventei desculpas, tão covardemente Eu te pedi privacidade, eu criei barreira entre a gente E quando penso tanto que eu te fiz mal, eu fico mal Te troquei por um momento, fui irracional Eu assumo mesmo, eu dormi num erro, só acordei num tchau Mas diz que não é tarde Pra retomar a nossa vida, eu só tô pedindo uma chance Deixa eu apagar os traumas que eu causei e ser melhor que antes Não vou trocar mais meu diamante por amante Não vou trocar mais meu diamante por amante Diz que não é tarde Pra retomar a nossa vida, eu só tô pedindo uma chance Deixa eu apagar os traumas que eu causei e ser melhor que antes Não vou trocar mais meu diamante por amante Não vou trocar mais meu diamante por amante E quando penso tanto que eu te fiz mal, eu fico mal Te troquei por um momento, fui irracional Eu assumo mesmo, eu dormi num erro, só acordei num tchau Mas diz que não é tarde Pra retomar a nossa vida, pra retomar a nossa vida Eu só tô pedindo uma chance Deixa eu apagar os traumas que eu causei e ser melhor que antes Não vou trocar mais meu diamante por amante 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 Troca o nada, viu? Nem de graça, hein? De porra, é De porra, é Queria não te querer Nem desejar sua boca Queria não me excitar Quando eu arranco sua roupa Você tem meu sabor veneno O certo era eu não te ligar Mas a saudade bate, eu não aguento Você é meu, o nove zero A minha cama de emergência O seu amor é o meu remédio Pras minhas crises de carência Você é meu, o nove zero A minha cama de emergência O seu amor é o meu remédio Pras minhas crises de carência Queria não te querer Nem desejar sua boca Queria não me excitar Quando eu arranco sua roupa Quando eu arranco sua roupa Você tem meu sabor veneno O certo era eu não te ligar O certo era eu não te ligar Mas a saudade bate, eu não aguento Você é meu, o nove zero A minha cama de emergência O seu amor é o meu remédio Pra minhas crises de carência Você é meu, o nove zero A minha cama de emergência O seu amor é o meu remédio Pras minhas crises de carência Que música é esse, Gabi Suárez? Você tá doido, bebê? Liga e segura Liga pro nove zero, viu? Mais conhecido como Kevin Jones Kevin Jones! Deus te abençoe, moleque! Amém, amém, cara! Eu tô de acordo Com o que você anda falando de mim Por aí, pra esse povo Você tá certo quando me acusa É verdade que eu curto minhas noites Como se fosse a última Coração tá com sangue no olho Cê fez ele passar muito nervoso E na força da raiva e do desgosto Eu molho a boca e no rosto Virei fiolho de rua Sou tranqueira, culpa é sua Quem chora, vou te machucar Sou tranqueira, culpa é sua Agora sou eu A rua de conduta A vela da puta Aqui buscava o balde, agora chuta Agora sou eu A rua de conduta A vela da puta Aqui buscava o balde, agora chuta Você tá certo quando me acusa É verdade que eu curto minhas noites Como se fosse a última Coração tá com sangue no olho Você fez ele passar muito nervoso E na força da raiva e do desgosto Eu molho a boca e no rosto Eu molho a boca e no rosto Aqui buscava o balde, agora chuta Agora sou eu A rua de conduta A vela da puta Aqui buscava o balde, agora chuta 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 Amor que tem dono Não tem como outro beijo arrepiar Duas peças batendo cabeça Nunca vão se encaixar Fala aí se eu tô perdendo o tempo Se compensa todo investimento Se amarro de vez Ou desato nós Eu já tô prevendo saudade No olho de quem vai ficar Eu fui intervalo de um beijo Que você queria voltar Eu já tô prevendo Você girando a chave Sumindo no mundo Gostar de alguém Que tem outro alguém É tiro no escuro Amor que tem dono Não tem como outro beijo arrepiar Duas peças batendo cabeça Nunca vão se encaixar Fala aí se eu tô perdendo o tempo Se compensa todo investimento Se compensa todo investimento Se amarro de vez Ou desato nós Eu já tô prevendo saudade No olho de quem vai ficar Que eu fui intervalo de um beijo Que você queria voltar Eu já tô prevendo Eu já tô prevendo Você girando a chave Sumindo no mundo Gostar de alguém Gostar de alguém Que tem outro alguém É tiro no escuro Eu já tô prevendo saudade Gostar de alguém No olho de quem vai ficar Que eu fui intervalo de um beijo Que você queria voltar Eu já tô prevendo Eu já tô prevendo Você girando a chave Sumindo no mundo Gostar de alguém Que tem outro alguém É tiro no escuro Gostar de alguém Que tem outro alguém É tiro no escuro Como é que eu vou seguir a vida Se eu te chamava de vida E agora minha vida Tá uma bagunça Depois aquela briga Cheia de raiva na língua Minha língua ainda pensa Em enrolar na sua Não apago o seu contato Pra quê? Se você nunca vai me responder Passo mensagem só pra passar raiva E você não vê Capizão Tô ao corpo novo Lembrando do seu beijo Como é que eu vou seguir a vida Se eu te chamava de vida E agora minha vida Tá uma bagunça Depois da minha vida Depois daquela briga Cheia de raiva na língua Minha língua ainda pensa Nem enrolar na sua Não apago o seu contato Pra quê? Se você nunca vai me responder Passou mensagem só pra passar raiva E você não vê Abençoares, pelo amor de Deus Vem, vem, vem Tô ao corpo Lembrando do seu beijo Agabudo Do nosso lobo gelindo Quarto escuro Tô ao corpo Já faz uns dias que eu deito Mas ando Sua saudade Tá dando plantão noturno Tô ao corpo Lembrando do seu beijo Vagabudo Do nosso lobo gelindo Quarto escuro Eu tô ao corpo Já faz uns dias que eu deito Mas ando Sua saudade Tá dando plantão noturno Com o coração preso em você Como é que segue o fluxo? Com o coração preso em você Como é que segue o fluxo? Dá um monte de palma, Abraíba e Wallace Que faz a boa Alegria, cara Vacilou? Você não dá conta nem de uma E quer ter duas? Se toca, né? Desconfiada, coloquei o localizador no carro dele Um endereço estranho Um endereço estranho Eu digitei no ex Naquela hora minha raiva não respeitou nem sinal vermelho Eu tava indo, mas tô sentindo pra minha mente estar errando ver Uma casa de esquina Uma casa de esquina Do portão cita Um carro branco que financiamos juntos Liguei os fatos e vivei no mundo Aparece aí! Você gosta tanto de família que tem duas Me apresenta aí o seu amor da rua Me desculpe a vizinhança Eu tá pagando de maluca É que ele não é homem Pra dar conta nem de uma E se ela for mulher igual a mim Você fica sem nenhuma Se ela for mulher igual a mim Você fica sem nenhuma, tá? Uma casa de esquina Do portão cinza Um carro branco que financiamos juntos Liguei os fatos e vivei no mundo Aparece aí! Você gosta tanto de família que tem duas Me apresenta aí o seu amor da rua Me desculpe a vizinhança Eu tá pagando de maluca É que ele não é homem Pra dar conta nem de uma Você gosta tanto de família que tem duas Me apresenta aí o seu amor da rua Me desculpe a vizinhança Eu tá pagando de maluca É que ele não é homem É que ele não é homem Pra dar conta nem de uma E se ela for mulher igual a mim Você fica sem nenhuma E se ela for mulher igual a mim E se ela for mulher igual a mim Essa piada se tá ligando Se tá ligando e eu recuso A culpa é sua e do seu amor sujo Agora tá aí Agora tá aí Virando lata Arrependimento Não mata Maltrata Foi você quem errou Problemação se a saudade Avedor Passa Não me procura mais por nada Toma vergonha na sua cara Eu não deito em cama que é compartilhada Eu não deito em cama Passa Não me procura mais por nada Toma vergonha na sua cara Eu não deito em cama Que é compartilhada Eu não deito em cama Que é compartilhada Agora tá aí Virando lata Arrependimento Não mata Maltrata Foi você quem errou Problemação se a saudade Avedor Passa Não me procura mais por nada Toma vergonha na sua cara Eu não deito em cama que é compartilhada Eu não deito em cama Não me procura mais por nada Toma vergonha na sua cara Eu não deito em cama que é compartilhada Eu não deito em cama que é compartilhada Segura bem, irmão e go Toma compartilhada Eu não deito em cama que é compartilhada Eu não deito em cama que é compartilhada Eu não deito em cama que é compartilhada Tô aqui na quinta dose Tô aqui na quinta dose numa sexta noite Prometendo pela sexta vez que vou mudar Mas se ele me liga hoje com segundas intenções Eu nem vou esperar a segunda pra aceitar Ainda sou fraca demais E piora quando eu bebo demais Minha boca sobe, a diz nunca mais Mas se o copo vira, minha palavra cai O que não falta é boca solta Pra beijar na rua Mas minha boca prefere Sempre se prender na sua O que não falta é cama Pra deitar na madrugada Mas meu suor prefere Só cair na cama errada Quem gostar de quem não presta Também vale nada Quem gostar de quem não presta Também vale nada Vale nada Vale nada Tô aqui na quinta dose numa sexta noite Prometendo pela sexta vez que vou mudar Mas se ele me liga hoje com segundas intenções Eu nem vou esperar a segunda pra aceitar Ainda sou fraca demais E piora quando eu bebo demais Minha boca sobe, a diz nunca mais Mas se o copo vira, minha palavra cai O que não falta é boca solta Pra beijar na rua Mas minha boca prefere Sempre se prender na sua O que não falta é cama Pra deitar na madrugada Mas meu suor prefere Só cair na cama errada Quem gostar de quem não presta Também vale nada Quem gostar de quem não presta Também vale nada Vale nada Vale nada Vale nada Se quer um conselho de quem te ama Não deixa eu criar coragem Não me põe na prateleira Dessas vitrines de vida solteira Continua me testando Me deixando na geladeira Que o meu amor vai esfriando Só mais um pouco pra mim Pra eu te arrancar da cabeça Vai ignorar minha saudade Até quando? Tá acabando o tempo do meu tempo Te esperando Se você não voltar Minha volta vai dar uma volta por cima Vai que uma mão cova Arranca minha roupa E você dá minha vida Não vai ignorar minha saudade Até quando? Tá acabando o tempo do meu tempo Te esperando Se você não voltar Minha volta vai dar uma volta por cima Vai que uma mão cova Arranca minha roupa E você dá minha vida Continua me testando Me deixando na geladeira Que o meu amor vai esfriando Só mais um pouco pra mim Pra eu te arrancar da cabeça Vai ignorar minha saudade Até quando? Tá acabando o tempo do meu tempo Te esperando Se você não voltar Minha volta vai dar uma volta por cima Vai que uma mão cova Arranca minha roupa Arranca minha roupa E você dá minha vida Vai ignorar minha saudade Até quando? Tá acabando o tempo do meu tempo Te esperando Se você não voltar Minha volta vai dar uma volta por cima Vai que uma mão cova Arranca minha roupa E você dá minha vida Vai ignorar minha saudade Até quando? Meu corpo Você deixou marcas impossíveis de apagar Cigatrizes ocultas que sempre me fazem lembrar Daquilo que sinceramente eu queria esquecer O meu erro Foi achar que você era diferente dos iguais Mas você conseguiu ser pior Me tornou incapaz De acreditar que ainda existe verdadeiro amor Traumatizada Foi assim que você me deixou dramatizada Foi assim que você me deixou dramatizada Sem conseguir olhar pro espelho sem chorar Maquiagem ficou na gaveta sem usar Meu coração traumatizou Não acredito mais no amor Cansou de se apaixonar Sem ter reciprocidade Esfriou por causa de um vacilão covarde Meu coração traumatizou Não acredito mais no amor Cansou de se apaixonar Sem ter reciprocidade Esfriou por causa de um vacilão covarde Traumatizada Foi assim que você me deixou traumatizada Sem conseguir olhar pro espelho sem chorar Cansou de se apaixonar Sem ter reciprocidade Esfriou por causa de um vacilão covarde Meu coração traumatizou Não acredito mais no amor Cansou de se apaixonar Sem ter reciprocidade Esfriou por causa de um vacilão covarde Meu coração traumatizou Meu coração traumatizou Meu coração traumatizou Não acredito mais no amor Cansou de se apaixonar Sem ter reciprocidade Esfriou por causa de um vacilão covarde Cansou de se apaixonar Sem ter reciprocidade Esfriou por causa de um vacilão covarde Eu não sou mulher do tipo que você quer Que acha natural Que acha isso normal Você volta pra casa Só de madrugada Com cheiro de fumaça Rapariga e cachaça Impressionante Como tu me ilude Me ama como amante Tu não quer amor Só quer saber de diversão Do meu colchão Tá pouco se fudendo com meu coração Impressionante Como tu me ilude Me ama como amante Tu não quer amor Só quer saber de diversão Do meu colchão Tá pouco se fudendo com meu coração Eu não sou mulher do tipo que você quer Que acha natural Que acha isso normal Você volta pra casa Tu não quer amor Só quer saber de diversão Só quer saber de diversão No meu colchão Tá pouco se fudendo com meu coração Impressionante 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 Depois de ter gritado alto Seu olhar desviou Se deu conta da merda que fez E seu rosto molhou Engole essa lágrima Covarde Tentar justificar É mais covarde ainda Mas olha só Vou te dar só mais uma chance Pra você ficar na minha vida Se for pra gritar Aumenta o volume na cama Todo casal termina começando assim Gritando na cozinha e na cama E na cama falando baixinho Se for pra gritar Aumenta o volume na cama Todo casal termina começando assim Gritando na cozinha e na cama falando baixinho Engole essa lágrima Engole essa lágrima Falando baixinho Se for pra gritar Aumenta o volume na cama Todo casal Todo casal termina começando assim Gritando na cozinha e na cama falando baixinho Todo casal Todo casal termina começando assim Gritando na cozinha e na cama falando baixinho Vocês são torrada demais, 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 demais Faça a noite procurando um beijo sem saída Qualquer coisa Qualquer coisa que sacia a sede de me ter Todo dia uma saudade toca na ferida E o coração se perguntando se valeu beber Arrependimento Arrependimento não repara a gente não Não dá mais tempo de você pedir perdão Ficarão memórias e outras coisas de nós dois Mas o amor já foi embora Já foi embora Você não me deu Outra opção Jogou fora o pra sempre da gente Eu arquei da sua mão Tá pensando o quê? Que eu sou seu ioiô que volta Nananina não Sou não Sou não Eu arquei da sua mão 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 Ficaram memórias e outras coisas de nós dois Mas o amor já foi embora, já foi embora Você não me deu outra opção Jogou fora o pra sempre da gente Eu arquei da sua mão, tá pensando o quê? Que eu sou seu ioiô que volta Nananina, não, sou não, sou não E você não me deu Jogou fora o pra sempre da gente Eu arquei da sua mão, tá pensando o quê? Que eu sou seu ioiô que volta Nananina, não, sou não, sou não Sabe aquele erro gostoso que a gente insiste em errar, bebê? Ei, Goiânia! Olha a minha boca pendurada noutra boca que jurei que nunca mais ia relar Olha o meu corpo amarrotando um lençol que prometi que nunca mais ia deitar Mas não tem um cidadão em plena consciência que se tivesse um problema do tamanho do meu, do cheiro do meu, do gosto meu Se não tava quebrando promessa e a cara igual eu Sempre ouvi por aí que a gente aprende errando Não é que eu existo no meu, é que eu tô estudando cada parte do corpo Cada canto da língua já tô quase decorando Vai levar só uma vida Sempre ouvi por aí que a gente aprende errando Não é que eu existo no meu, é que eu tô estudando cada parte do corpo Cada canto da língua já tô quase decorando Vai levar só uma vida Olha a minha boca pendurada noutra boca que jurei que nunca mais ia relar Olha o meu corpo amarrotando um lençol que prometi que nunca mais ia deitar Mas não tem um cidadão em plena consciência que se tivesse um problema do tamanho do meu, do cheiro do meu, do gosto meu Se não tava quebrando promessa e a cara igual eu Sempre ouvi por aí que a gente aprende errando Não é que eu existo no meu, é que eu tô estudando cada parte do corpo Cada canto da língua já tô quase decorando Vai levar só uma vida Sempre ouvi por aí que a gente aprende errando Não é que eu existo no meu, é que eu tô estudando cada parte do corpo Cada canto da língua já tô quase decorando Vai levar só uma vida Já tô quase decorando Vai levar só uma vida Não vou gastar dedo me justificando Nem bateria do meu, é que eu tô estudando Já enjoei de arrumar a mala pra depois desarrumar Tira esse sorriso da mensagem Apaga logo o cacacá Não é porque das outras vezes eu não fui E agora eu não vou Se tá achando que eu não tenho coragem Que essa mala é pura falsidade Que eu só ameaço, ameaço e não vou Resumindo assunto, babai acabou Se tá achando que eu não tenho coragem Que essa mala é pura falsidade Que eu só ameaço, ameaço e não vou Resumindo assunto, babai acabou Resumindo assunto, babai acabou Resumindo assunto, babai acabou Não vou gastar dedo me justificando Nem bateria do meu celular Já enjoei de arrumar a mala pra depois desarrumar Tira esse sorriso da mensagem Apaga logo o cacacá Não é porque das outras vezes eu não fui E agora eu não vou Se tá achando que eu não tenho coragem Que essa mala é pura falsidade Que eu só ameaço, ameaço e não vou Resumindo assunto, babai acabou Se tá achando que eu não tenho coragem Que essa mala é pura falsidade Que eu só ameaço, ameaço e não vou Resumindo assunto, babai acabou Resumindo assunto, babai acabou Resumindo assunto, babai acabou Resumindo assunto, babai acabou A CIDADE NO BRASIL